O mundo finalmente toma conhecimento, por enquanto, pelas redes sociais, não pela mídia oficial, que vários jornalistas de grandes conglomerados de imprensa que cobrem a faixa de Gaza têm ligações estreitas com o Hamas. Alguns deles, inclusive, cobriram ao vivo o massacre do dia 7 de outubro em Israel. E tem gente graúda por aqui que ainda confia cegamente nas notícias divulgadas por esses autênticos portas-vozes dos terroristas. Você chegou a acompanhar essas imagens? Pelo primeiro resumo que li da coisa, me parece gravíssimo, porque tem fotografias tiradas por esses agências. Estariam envolvidos repórteres da CNN, do New York Times, da Reuters e da Associated Press, que são duas agências de notícias que contratam pessoas do mundo inteiro, inclusive em Gaza. Então, não sei ainda quem é quem desse resumo que li rapidamente, como eles chamam, um abstract desse dossiê, que é um dossiê longo e parece que bastante pormenorizado, que mostra essas coisas. Teve fotografias e coberturas que foram, inclusive, publicadas na Reuters, com grande destaque no site da Reuters, de fatos acontecendo na hora das invasões e até antes das invasões. O cara que vai antes, junto com os invasores, é disso que se trata. É essa que é a denúncia. Esses caras só podiam estar nessa situação se eles estivessem acumunados com os caras, informados. Em vez de avisar a polícia ou o exército de Israel que ia acontecer esse troço, foram lá para filmar aquela barbaridade toda.